Você sabe qual é o problema, gente? Vocês têm que ser justos na vida, né? Eu também acho. O Biden pisou na... Vocês têm que ser justos. Tudo bem, o Biden é incompetente, mas você não pode julgar toda a culpa nele. O problema é antigo, cara. O problema começa nos anos 60. O problema começa nos anos 60. Acelerou no governo Reagan e aí foi um presidente... Cada presidente fez uma cagada. O Lyndon Johnson afundou no Pântano Vietnã. O Nixon acabou com o padrão ouro. Aí veio o Reagan. O Reagan enfiou o pé no acelerador mesmo. Enfiou o pé no acelerador. Desregulou tudo e aí fudeu, cara. A tecnologia de guerra eletrônica da Rússia hoje é a melhor do mundo, né? É, mas o pessoal tem... Quer botar uma culpa em alguém, né? Vamos dar o like aí, pessoal. É o Reagan. O Reagan é que ajudou a fundar isso aí. Também. Mas é, ou a Jefferson vem de décadas. É o que eu te falei. Tem 60 anos essa crise. Tem 60 anos. O Lyndon Johnson teve chance de acabar com isso, cara. Ele teve a chance. Ele afundou os Estados Unidos. Eu gosto muito do Johnson. Mas, porra, ele afundou os Estados Unidos. Vamos ser sinceros. A encrenca começa lá. A encrenca começou lá. E aí O McConnell